Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão envolvendo um número decimal. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. A divisão de hoje apareceu durante a resolução de uma questão de física do canal do meu amigo Giovanni Pessoa. O canal Assim é Fácil. Eu vou deixar um link para que você confira a resolução da questão de física na qual surgiu essa divisão, ok? Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! A divisão é 1860 dividido por 13,8. E aí professor, como é que eu faço esse tipo de divisão? Cara, é muito fácil. O nosso primeiro passo vai ser igualar a quantidade de casas decimais que a gente observa nos números. Como assim professor? Veja que a gente quer dividir por 13,8. Ele tem um algarismo aqui após a vírgula. Ele tem uma casa decimal. O número 1860 é um número natural. Ele não tem vírgula, né? A gente pode colocar a vírgula ao final e completar com zeros. No caso, como aqui eu tenho uma casa decimal, eu vou completar com um zerinho. Agora a gente tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Beleza? E qual será o nosso próximo passo, professor? O nosso próximo passo vai ser fazer a divisão com os números naturais correspondentes sem a vírgula. Tirando a vírgula aqui, eu vou ficar com 18.600. Beleza? E tirando a vírgula aqui, eu vou ficar com 138. Prontinho! Eu estou dizendo para você que o quociente exato da divisão de 1860 por 13,8 é o mesmo quociente exato da divisão de 18.600 por 138. Nesse caso, eu vou usar uma estratégia para deixar as coisas ainda mais simples. Como nós estamos interessados no quociente exato da divisão, então eu vou simplificar as coisas exatamente. Em vez de trabalhar com 18.600 e com 138, eu vou pegar a metade de cada um desses números, porque eu estou percebendo que eles dois, ambos, são divisíveis por dois. A metade de 18.600, perceba, é 9.300. É fácil perceber isso? Eu espero que sim. A metade de 18.000 é 9.000, a metade de 600 é 300, então fica 9.300. E eu vou dividir aqui por quanto? Quanto é a metade de 138? A metade de 100 é 50, a metade de 30 é 15, a metade de 8 é 4. 50 mais 15 mais 4, quanto que é? Dá 69. Eu fiz com cálculo mental, mas se você precisar, verifique. A metade de 138 é 69. Eu estou dizendo para você que o quociente exato dessa divisão aqui é o mesmo quociente exato dessa outra divisão aqui, tá bom? Vamos lá. Nessa divisão, 9.300 é o dividendo e 69 é o divisor. Eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Então, vamos pensar aqui e vamos exibir os resultados da tabuada de multiplicar do 69. Professor, mas eu não sei de qual. Calma, você vai ver que é fácil. Porque 69 é uma unidade a menos que 70. E por isso, a gente tem um truque que é muito legal. Vamos ver. Zero vezes 69, é claro, é zero. Uma vez 69 é 69. Perceba que 69 é uma menos que 70. Quanto é duas vezes 70? Duas vezes 70 é fácil, é 140. Tira dois, dá 138. Ok? Para fazer duas vezes 69, eu fiz duas vezes 70, que deu 140, e tirei dois. 138. Olha como é que eu vou fazer três vezes 69. Três vezes 70 é 210. Tira três, dá 207. O resultado aqui é 207. Veja esse aqui. Quatro vezes 69. Quatro vezes 70 é 280. Tira quatro, dá 276. Esse é o resultado bem aqui. Veja esse. Cinco vezes 70. Cinco vezes 70 é 350. Tira cinco, dá 345. É o resultado dessa conta aqui. Quanto é seis vezes 70? Seis vezes 70 é 420. Tira seis, é 414. Quatrocentos e quatorze. É o resultado dessa conta aqui. Veja esse aqui. Sete vezes 70 é 490. Tira sete. Dá 483. Veja esse aqui. Oito vezes 70 é 560. Tira 9, dá 621. Isso acontece porque 69 é 70 menos 1. Utilizando a distributividade, você justifica essa técnica que eu utilizei aqui. Então dá para fazer até com cálculo mental, ó. Assim. Tá bom? Mas vamos lá, vamos em frente. A gente começa olhando para o 9. 9 é menor que 69, não dá. Pega mais um algarismo, forma 93. Com ele a gente começa. Qual vai o número de 0 a 9? Que vezes 69 dá perto de 93 sem passar? Vai ser o 1, né? Duas vezes já passa. Então vem 1 para cá. Uma vez 69 é 69. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. Eu vou fazer completando. 69. Se eu colocar mais 4, eu chego em 73. E 73 para 93, falta 20. Então o resultado aqui é 24. Porque 69 mais 24 dá 93. Mas se você precisar, você pode fazer a subtração em um cantinho separado, tá? Aí eu vou baixar o 0 aqui, o próximo algarismo. Formou-se 240. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 69 dá pertinho de 240 sem passar? Veja que 4 vezes passa. Então o número procurado é o 3. Escrevo 3 aqui. 3 vezes 69 é 207. Eu escrevo bem aqui. E faço uma subtração. Vou fazer completando. 207. Se eu colocar mais 3, eu chego em 210. 210. Para 240, falta 30. Então eu coloquei mais 3 e mais 30. Eu coloquei 30 e 3. Se você precisar, faça a subtração com a técnica que você achar mais fácil em um cantinho separado. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 0 aqui. Formou-se 330. Vamos fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 69 dá pertinho de 330 sem passar? Veja que 5 vezes 69 passa, né? Dá 345. Então o próximo algarismo do quociente é o 4. 4 vezes 69 é 276. Eu escrevo bem aqui. E vou fazer uma subtração. Eu gosto de fazer completando, cara. Temos aqui 276. Falta quanto para 300? Se você pensar um pouquinho, você descobre que falta 24, tá? Aí 300 para 330, falta 30. Então falta 24, falta 30. Somando essas partes que faltam, você vê que dá 54. Então 330 menos 276 dá 54. Eu completo o menor número até obter o maior. Quando eu completo, eu vejo qual que vai ser o valor da diferença. Fácil assim, tá? Depois de uma subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Coloco a vírgula, baixo o zero. Formou-se 540 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 69 dá perto de 540 sem passar? Veja que 8 vezes passa. Então o número procurado agora é o 7. Escrevo 7 bem aqui. 7 vezes 69 é 483. Eu escrevo bem aqui. E faço uma subtração. Vou fazer completando. 483 para 500, falta 17. E 500 para 540, falta 40. Então eu coloquei 40, coloquei 17. Eu coloquei, na verdade, 57. Se você acha difícil fazer completando, faça a subtração com a maneira que você achar mais fácil, num cantinho separado. Você vai ver que a resposta é mesmo essa aqui. Beleza? Bom, depois de uma subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu baixo zero. Já tinha colocado a vírgula, eu só baixo zero. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 69 dá pertinho de 570 sem passar? Veja que 9 vezes passa. O número procurado é o 8. Escrevo 8 bem aqui. 8 vezes 69 é 552. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. Vou fazer completando. 552 para 560, falta 8. De 560 para 570, falta 10. Então coloquei mais 10, coloquei mais 8, coloquei 18. Beleza? Bom, se eu quisesse, eu poderia continuar. E eu desafio você a continuar. Qual seria o próximo algarismo aqui do quociente? Será que você consegue me dizer? Deixe um comentário aí. Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou dizer que o resultado é aproximadamente 134,78. Este é um resultado aproximado. Beleza? Então a gente pode dizer que 1860 dividido por 13,8 é aproximadamente 134,78. Quanto é 1860 dividido por 13,8? A resposta é aproximadamente 134,782609. Beleza. É claro, a calculadora vai dar mais algarismos, né? Porém, na hora da prova, você não pode usar a calculadora. É importante que você saiba dividir e fazer isso com eficiência. Beleza? Lembre-se, a prática leva à perfeição. Quanto mais você pratica, mais você se desenvolve, mais você consegue raciocinar rapidamente. Mas me diga uma coisa, você gosta de ter muito trabalho para fazer as coisas? Eu não gosto. Então, dependendo da questão, eu acredito que talvez fosse melhor fazer um arredondamento logo no começo para fazer uma divisão tanto quanto mais simples. Vejamos. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, a gente quer dividir 1860 por 13,8. A gente pode trabalhar com um valor arredondado e obter um resultado aproximado. Não vai ser tão bom quanto esse aqui, mas você vai ver que talvez seja suficiente, às vezes, ali para você marcar um item certo, né? Por exemplo, aqui, eu vou trabalhar com 1860, beleza? Porém, em vez de dividir por 13,8, vamos arredondar para 14. 13,8 é quase 14. E é claro que dividir 1860 por 14 vai ser bem mais fácil. Concorda comigo? Eu posso simplificar essa fração aqui, porque tanto 1860 como 14, ambos são divisíveis por 2. 1860 dividido por 2 dá 930, se você precisar verifique, é fácil de verificar. 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, dividindo 930 por 7, eu vou ter um resultado que vai corresponder aproximadamente ao resultado do quociente exato dessa divisão aqui. Vamos dividir aqui, rapidamente, 930 por 7. É claro que a tabuada de multiplicar do 7, tu sabe de cor, né? Eu sei muito bem que tu sabe de cor, então vamos fazer isso com bastante tranquilidade. Começa pelo 9. O número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 9 a 1. Uma vez 7 é 7, coloco aqui, subtraio, sobra 2. Baixo 3, forma 23. O número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 23 sem passar, é o 3, porque 3 vezes 7 é 21. 1, coloco aqui, sobra 2. Baixo o próximo algarismo, é um 0. Forma 20. O número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 20 sem passar, vai ser o 2. 2 vezes 7 é 14. Veja que 3 vezes 7, daria 21 que passa, né? Boto 14 aqui, sobra 6. Não tem algarismo visível para baixar, põe a vírgula, baixo 0. O número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 60 sem passar, vai ser o 8, porque 8 vezes 7 é 56, sobra 4. Baixo o 0, forma 40. O número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 40 sem passar, é o 5. 5 vezes 7 é 35, faz a subtração, sobra 5. Beleza. Então, um valor aproximado para o quociente dessa divisão aqui é 132,85. Aí você me diz, 132,85 está perto o suficiente de 134,78? Para algumas questões, é perto o suficiente. Para outras, não. Porém, já dá para ter uma boa ideia, né? O quociente exato de 1860 por 13,8 vai ser aproximadamente 132,85. Só que esse aqui, ó, está mais perto ainda. Ele é um quociente mais aproximado ainda, certo? Do real. Porém, fazer esse caminho aqui pode ser bem mais rápido, né? E se essa aproximação fosse o suficiente para você marcar um item correto, aí já estaria tudo tranquilo. Beleza? Se você quiser conferir a questão de física, na qual apareceu essa divisão, o link está na descrição e também no comentário fixado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!